As pirâmides do Egito se erguem como sentinelas silenciosas de um passado distante. São estruturas colossais que parecem desafiar as limitações de seu tempo. Como os antigos egípcios, sem o benefício da tecnologia moderna, conseguiram construir essas maravilhas arquitetônicas? Essa pergunta ecoou através dos séculos, gerando inúmeras teorias e debates. Sua construção permanece um enigma, envolto em mistério e especulação. Ficamos a ponderar a engenhosidade de uma civilização que realizou tais feitos há tanto tempo. Esses majestosos monumentos se elevam das areias do deserto. Testemunhos da ambição e habilidade humanas foram construídos com precisão. Suas enormes pedras encaixadas com impressionante exatidão. A escala desses projetos é de tirar o fôlego, deixando-nos maravilhados com as capacidades dos antigos egípcios. Como eles transportaram esses enormes blocos de pedra por vastas distâncias? Os desafios logísticos, por si só, parecem insuperáveis. As pirâmides não eram meros montes de rocha, eram estruturas complexas, projetadas com propósitos específicos em mente. Serviam como tumbas para faraós, repositórios de sabedoria antiga e símbolos do poder real. Sua construção exigia conhecimento avançado de matemática, astronomia e engenharia. A precisão de seu alinhamento com os pontos cardeais fala de uma profunda compreensão da mecânica celeste. Os mistérios que cercam as pirâmides cativaram imaginações por gerações. Inspiraram inúmeros livros, documentários e expedições. A busca para entender sua construção continua até hoje, atraindo pesquisadores e entusiastas de todos os cantos do globo. As pirâmides representam um desafio à nossa compreensão do passado, incentivando-nos a mergulhar mais fundo nos segredos que elas guardam. As pirâmides do Egito são mais do que apenas estruturas impressionantes. São portais para um mundo perdido. Elas sussurram histórias de rituais antigos, deuses esquecidos e civilizações há muito desaparecidas. Esses sussurros carregados pelos ventos do tempo nos convidam a desvendar seus mistérios. As areias do deserto guardam segredos que esperam para ser descobertos. As histórias que cercam as pirâmides são tão diversas quanto as pessoas que as contam. Algumas falam de tecnologias avançadas, perdidas nas areias do tempo. Outras sussurram sobre intervenção extraterrestre, sugerindo que as pirâmides não foram construídas apenas por mãos humanas. Essas narrativas, passadas de geração em geração, aumentam a mística e o fascínio dessas maravilhas antigas. Abundam teorias sobre o verdadeiro propósito das pirâmides. Seriam elas apenas tumbas para faraós ou serviam a um propósito mais profundo? Alguns acreditam que eram observatórios astronômicos usados para rastrear os movimentos das estrelas. Outros sugerem que eram poderosos centros de energia, aproveitando as forças naturais da Terra. A busca para entender as pirâmides é uma jornada para o desconhecido. É uma busca por conhecimento que cativou os estudiosos e aventureiros por séculos. As respostas estão enterradas sob camadas de areia e tempo, esperando para serem desenterradas. Os sussurros do passado nos chamam, convidando-nos a explorar os segredos das pirâmides. As pirâmides de Gizé são consideradas, com razão, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Representam o ápice da arquitetura e engenharia do Antigo Egito. Sua grandeza e escala são incomparáveis, mesmo para os padrões atuais. Elas permanecem como um testemunho da engenhosidade e ambição de uma civilização que floresceu há milhares de anos. Essas estruturas colossais não foram construídas da noite para o dia. Foram o produto de décadas de trabalho, envolvendo milhares de trabalhadores. A organização e a logística necessárias para concluir tais projetos foram notáveis. As pirâmides são um testemunho do poder e dos recursos dos antigos faraós egípcios. As pirâmides eram mais do que apenas tumbas, eram símbolos de poder real e autoridade divina. Foram projetadas para garantir a passagem segura do faraó para a vida após a morte. Os elaborados rituais de sepultamento e os tesouros sepultados dentro das pirâmides refletem as crenças dos antigos egípcios sobre a morte e a vida após a morte. O legado das pirâmides se estende muito além de sua presença física. Inspiraram inúmeras obras de arte, literatura e cinema. Continuam a fascinar e intrigar, lembrando-nos do poder duradouro da criatividade humana e dos mistérios do mundo antigo. Sua presença continua a inspirar admiração e espanto em todos que as contemplam. Algumas teorias propõem que a construção das pirâmides estava além das capacidades dos antigos egípcios. Sugerem que seres extraterrestres desempenharam um papel em sua criação. Essa teoria, popularizada por autores como Erich von Denikon, atribui a engenharia avançada e os alinhamentos astronômicos das pirâmides à intervenção alienígena. Ela postula que os humanos antigos não possuíam o conhecimento e a tecnologia para realizar tais feitos por conta própria. Os defensores da teoria alienígena apontam para a precisão da construção das pirâmides e seu alinhamento com as estrelas como evidência de influência extraterrestre. Argumentam que os enormes blocos de pedra, alguns pesando toneladas, não poderiam ter sido movidos e colocados com tanta precisão, usando apenas ferramentas primitivas. A própria escala das pirâmides, afirmam, é mais uma prova de envolvimento extraterrestre. No entanto, essa teoria é recebida com ceticismo por arqueólogos e historiadores tradicionais. Argumentam que não há evidências credíveis para apoiar a alegação de intervenção alienígena. Apontam para o extenso registro arqueológico que documenta as ferramentas técnicas e mão de obra envolvidas na construção das pirâmides. A evidência sugere que as pirâmides foram de fato construídas por mãos humanas. Embora a teoria alienígena seja intrigante, falta base científica. Ela se baseia em especulação e interpretação, em vez de evidências concretas. Os mistérios que cercam as pirâmides são melhor explicados, explorando a engenhosidade dos antigos egípcios e os recursos à sua disposição. Enquanto a ideia de envolvimento alienígena captura a imaginação, ela acaba por diminuir as notáveis realizações da civilização humana. Seção 5 Engenhosidade dos Antigos Tecnologia Egípcia Avançada Os antigos egípcios eram mestres construtores e engenheiros. Possuíam um profundo conhecimento de matemática, astronomia e técnicas de construção. Seu conhecimento, embora diferente da ciência moderna, era notavelmente avançado para a sua época. Desenvolveram métodos engenhosos para mover e levantar blocos de pedra maciços, permitindo-lhes construir estruturas monumentais como as pirâmides. Os engenheiros egípcios utilizavam rampas, alavancas, rolos e outras máquinas simples para mover os pesados blocos de pedra. Eles também aproveitaram o poder do rio Nilo para transportar materiais. Sua compreensão de geometria e matemática permitiu-lhes alinhar precisamente as pirâmides com os pontos cardeais. Seu conhecimento de astronomia permitiu-lhes incorporar alinhamentos celestes em seus projetos arquitetônicos. A construção das pirâmides foi um empreendimento complexo, exigindo planejamento e execução cuidadosos. Os egípcios desenvolveram sistemas sofisticados de medição e levantamento topográfico. Usavam um sistema de grades e marcadores para garantir a colocação precisa de cada bloco de pedra. Sua capacidade de gerenciar projetos de grande escala é um testemunho de suas habilidades organizacionais e proeza de engenharia. As pirâmides são um testemunho da engenhosidade e capacidade de invenção dos antigos egípcios. Eles foram capazes de realizar feitos notáveis de engenharia sem o benefício da tecnologia moderna. Seus conhecimentos e habilidades transmitidos através de gerações permitiram-lhes criar monumentos duradouros que continuam a inspirar admiração e espanto hoje. Suas realizações são um testemunho do poder da engenhosidade e inovação humanas. Sessão 6 Trabalho duro e lágrimas A realidade da construção das pirâmides Embora noções romantizadas representem escravos labutando sob o chicote, a realidade da construção das pirâmides é mais matizada. As evidências sugerem que os construtores eram trabalhadores qualificados, não escravos. Viviam em comunidades organizadas perto dos locais de construção. Recebiam comida, abrigo e cuidados médicos. Seu trabalho, embora exigente, era uma fonte de orgulho e propósito. A construção das pirâmides foi um empreendimento maciço. Exigindo uma grande força de trabalho, equipes de trabalhadores eram organizadas em grupos especializados, cada um responsável por tarefas diferentes. Os pedreiros extraíam os blocos de pedra enquanto os canteiros os moldavam e encaixavam no lugar. Outros trabalhadores transportavam materiais, preparavam comida e forneciam serviços de apoio. O trabalho era fisicamente exigente e perigoso. Acidentes eram comuns e muitos trabalhadores sofriam ferimentos ou até mesmo a morte. No entanto, os construtores não eram escravos movidos pelo medo. Eram motivados por um senso de propósito e a oportunidade de contribuir para um projeto monumental. Faziam parte de um esforço coletivo que transcendia vidas individuais. As pirâmides foram construídas pelo suor e trabalho árduo de milhares de trabalhadores. Seu trabalho, embora árduo, foi um testemunho de sua habilidade e dedicação. Não eram escravos sem nome, mas indivíduos que desempenharam um papel vital na criação de uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Sua contribuição para a história humana deve ser reconhecida e honrada. Seção 7. Civilizações perdidas e continentes submersos. Explorando teorias alternativas. Além de alienígenas e tecnologia egípcia avançada, outras teorias exploram a possibilidade de civilizações perdidas influenciando a construção das pirâmides. Algumas sugerem o envolvimento de Atlântida, uma civilização insular mítica que se dizia possuir conhecimento avançado. Essas teorias propõem que os atlantes ou refugiados de seu continente submerso compartilharam seu conhecimento com os egípcios, permitindo-lhes construir as pirâmides. Essas teorias alternativas geralmente se baseiam em mitologia e especulação. Faltam evidências concretas, mas oferecem possibilidades intrigantes. Sugerem que a história humana pode ser mais complexa do que os engenheiros acólicos. Consumindo a existência de civilizações que antecederam os egípcios, possuindo conhecimentos e tecnologias que se perderam no tempo. A ideia de civilizações perdidas e continentes submersos captura a imaginação. Sugere uma história oculta, esperando para ser descoberta. Embora essas teorias possam não ser cientificamente validadas, elas nos encorajam a questionar narrativas convencionais e explorar possibilidades alternativas. Elas nos lembram que nossa compreensão do passado está em constante evolução. Embora intrigantes, essas teorias alternativas devem ser abordadas com pensamento crítico. Muitas vezes carecem de evidências empíricas e se baseiam em especulação e interpretação. Embora possam oferecer perspectivas alternativas, não devem ser tomadas como explicações definitivas para a construção das pirâmides. A busca pela verdade requer um exame cuidadoso das evidências e a disposição de considerar múltiplas perspectivas. Sessão 8 Areias Movediças do Tempo Desvendando a Verdade A verdade sobre as pirâmides permanece ilusiva, escondida sob camadas de tempo e especulação. As areias movediças do deserto enterraram muitas das evidências, tornando difícil reconstruir a história completa. No entanto, pesquisas em andamento e descobertas arqueológicas continuam a lançar luz sobre os mistérios dessas estruturas antigas. À medida que novas evidências surgem, nossa compreensão das pirâmides evolui. Estamos constantemente aprendendo mais sobre as técnicas usadas em sua construção, as vidas dos construtores e as crenças e práticas da sociedade egípcia antiga. A busca para desvendar a verdade é um processo contínuo, impulsionado pela curiosidade e pelo desejo de entender nosso passado. As pirâmides são mais do que apenas monumentos antigos, são cápsulas do tempo contendo pistas para um mundo perdido. Ao estudá-las, ganhamos insights sobre as mentes e realizações de nossos ancestrais. Aprendemos sobre sua engenhosidade, suas estruturas sociais e suas crenças sobre o universo. As pirâmides são uma janela para o passado, oferecendo um vislumbre de um mundo muito diferente do nosso. A busca pela verdade é uma jornada de descoberta. Requer paciência, persistência e disposição para desafiar ideias estabelecidas. Os mistérios das pirâmides continuam a nos atrair, convidando-nos a mergulhar mais fundo nas areias do tempo e descobrir os segredos que guardam. A busca pelo conhecimento é um processo contínuo e as pirâmides oferecem uma oportunidade única para explorar as profundezas da história humana. Sessão 9 Um chamado à exploração, à busca contínua pelo conhecimento. As pirâmides do Egito permanecem uma fonte de fascínio e maravilha. Desafiam-nos a questionar nossa compreensão do passado e a explorar os limites do potencial humano. Convidam-nos a continuar a busca pelo conhecimento, a mergulhar mais fundo nos mistérios que cercam essas estruturas antigas. A exploração das pirâmides não é apenas uma busca acadêmica, é uma jornada de descoberta que enriquece nossa compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no mundo. O estudo das pirâmides é um esforço interdisciplinar, envolvendo arqueólogos, historiadores, engenheiros e cientistas de várias áreas. Combinando sua experiência, eles podem obter uma compreensão mais completa dessas estruturas complexas. A pesquisa e exploração contínuas das pirâmides fornecem insights valiosos sobre a civilização egípcia antiga e as realizações notáveis de nossos ancestrais. As pirâmides são uma lembrança do poder duradouro, da criatividade e engenhosidade humanas. Representam um testemunho de nossa capacidade de realizar grandes coisas, mesmo com recursos e tecnologia limitados. Inspiram-nos a ultrapassar os limites de nosso próprio conhecimento e a buscar a excelência em todos os nossos empreendimentos. As pirâmides são uma fonte de inspiração, encorajando-nos a alcançar as estrelas. A exploração das pirâmides é uma jornada que nunca termina. Sempre há novas descobertas a serem feitas, novos mistérios a serem resolvidos. As pirâmides nos chamam, convidando-nos a nos juntar à busca contínua pelo conhecimento e a desvendar os segredos do passado. A jornada não é apenas sobre encontrar respostas, é sobre o próprio processo de descoberta. Sessão 10 das Pirâmides ao Paraíso Um vislumbre de Atlântida Das majestosas pirâmides do Egito, nossa jornada de exploração agora se volta para outro mistério duradouro, a cidade perdida de Atlântida. Essa lendária civilização insular, que se dizia possuir conhecimento e tecnologia avançados, cativou a imaginação por séculos. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nos mitos e lendas que cercam Atlântida, explorando a possibilidade de sua existência e sua conexão com outras civilizações antigas. A história de Atlântida, conforme descrita pelo filósofo grego Platão, fala de uma poderosa nação insular que desapareceu sob as ondas. Atlântida era um lugar real ou simplesmente uma alegoria filosófica. Examinaremos as evidências, tanto geológicas quanto arqueológicas, para explorar a possibilidade de uma Atlântida real escondida em algum lugar sob a superfície do oceano. A lenda de Atlântida fala de uma civilização tecnologicamente avançada que possuía conhecimento muito além de seu tempo. Alguns acreditam que Atlântida foi a fonte de muitos mistérios antigos, incluindo a construção das pirâmides. exploraremos as conexões entre Atlântida e outras culturas antigas, buscando pistas que possam lançar luz sobre essa enigmática civilização perdida. A busca por Atlântida é uma busca por um paraíso perdido, um mundo de conhecimento avançado e ideais utópicos. Junte-se a nós enquanto embarcamos nesta emocionante jornada de exploração, descobrindo os mistérios de Atlântida e sua conexão com o mundo antigo. Nossa próxima aventura nos aguarda, prometendo revelar ainda mais maravilhas do passado.